O que eu queria compartilhar com vocês, na verdade, foi algo hoje que me deixou muito feliz. A gente tem ficado com a agenda bem preenchida com noivas e hoje eu atendi uma noiva do Rio de Janeiro. E geralmente quando atendo noivas de outros estados, elas moram em São Paulo, né? E essa noiva não. Ela me ligou, é DDD21, e eu achei que ela tava aqui em São Paulo. E hoje quando ela chegou, ela tava com mala. E eu falei assim, é o vestido que tá aí dentro? Ela falou, é, eu acabei de chegar. Do Rio. Eu falei, mas você mora no Rio? Ela, eu moro no Rio. Eu vim pra São Paulo pra vocês fazerem o ajuste do meu vestido. Eu acompanho vocês no Instagram, eu acompanho vocês na rede social, e eu não me senti segura de deixar o meu vestido com ninguém. Gente, isso foi tão gratificante, mas ao mesmo tempo tão assustador, porque é uma responsabilidade imensa. Ela veio do Rio com uma amiga, o vestido ficou aqui com a gente pra que a gente possa fazer todas as alterações. Ela só vai voltar em outubro, o casamento dela em dezembro, e aí ela vai vir fazer a prova. E por coincidência, a gente tem uma profissional excelente, que quando eu preciso ela me socorre, quando é algo mais criterioso pra lavagem de vestido. E essa noiva queria, porque eu queria que eu indicasse alguém, mas ela teria que ser alguém que fosse do Rio, e eu não conhecia ninguém. E essa pessoa que faz parceria com a gente, ela vai pro Rio de Janeiro assessorar uma noiva amiga dela, e ela se prontificou a levar o vestido dessa noiva pro Rio. Então, assim, tudo se encaixou, ela ficou super feliz, e aí a gente vai fazer os ajustes do vestido dela e vamos bordar. E eu não podia hoje não compartilhar isso com vocês, porque eu fiquei muito feliz. Atender uma noiva de outro estado, a gente faz com frequência, porque São Paulo é grande, muitas pessoas vêm morar aqui, mas não foi o caso dessa minha noiva. Ela veio do Rio pra que a gente pudesse fazer os ajustes do vestido dela. E eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo. E eu, nessa correria, gente, a gente tá fazendo agendamento de noiva aí com muita frequência, tanto que a gente tá dando um prazo aí mínimo pra uma noiva trazer o vestido pra mim de 65 dias. Eu não tô atendendo noiva com prazo menor, infelizmente, porque a gente tá com uma demanda super alta. E tá sendo uma delícia retomar, né? A gente atende clientes de outro estado, né? Não noivas, assim, que moram longe, mas motociclistas por causa do correio. Então, tem alguns serviços que não é necessário a pessoa estar presente. Mas no caso da noiva, é necessário, porque às vezes ela perde medidas, a noiva passa por processo de emagrecimento. Então, às vezes a noiva quer alterar algum vestido. Então, é um processo que eu tenho que estar acompanhando de perto. Tenho que ver na noiva, tenho que fazer essas modificações vendo o vestido. E uma noiva vindo rio, só pra ajustar com a gente, é muita felicidade. Então, eu quis compartilhar com vocês, tá bom? E prometo que eu vou compartilhar mais momentos aqui e os depoimentos e as fotinhas das noivas que eu tô devendo pra vocês. Beijo pra vocês, bom feriado pra quem vai...